Olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, terça-feira, é, e hoje nós vamos em Arraial da Ajuda, Praia do Apaga Fogo, e ao mesmo tempo vou mostrar pra vocês que mudou algumas rotas, é, em uma das avenidas principais aqui do centro, que é a Getúlio Vargas, e também a Peru Vaz de Caminhas, exatamente, gente, a Peru Vaz de Caminhas, que antes era duas vias, agora passará a ser somente uma via, sentido, é, balsa, né, e a Getúlio Vargas será sentido balsa, orla, ok? É, então a gente vai mostrar aí pra vocês durante esse vídeo, mas também você que tá chegando aqui pra saber sobre Arraial da Ajuda, a gente vai mostrar preços de, de, da balsa, travessia da balsa, o preço das vans, pra quem quer pegar a van e ir para as praias, pra Arraial, pra Trancoso, a gente vai tá mostrando tudinho pra vocês, então assiste esse vídeo até o final, já deixe seu like, faça o seu comentário aqui, não esqueça, vamos pegar essa vibe aqui já no início aqui, vocês dão uma conhecida e vê aí, o que foi mudado no trânsito aqui em Porto Seguro, hoje é terça-feira, dia 12 de novembro de 2024, ex-fabricinho gordinho que tá falando com vocês engraçadinho, então vocês assistem esse vídeo aí, é, e mete o dedo no like, meu povo, vamos assistir, compartilhar com os amigos, compartilhar com os, com os familiares, assista aí na televisão, mas vai lá no seu celular, deixa o seu like, é importante, tá, e segue a gente também no Instagram, quem quiser também apoiar o canal, eu vou deixar aqui, ah, o nosso QR Code, qualquer quantia, você pode também apoiar o canal e com o Pix, temos passeios, locações de carros, casa pra temporada, é, temos aí também, todos os passeios Arraial, Trancoso, Espelho, Caraíva, Coroa Vermelha, vou deixar os contatos aqui, tá, quem tiver alguma dúvida pode fazer o comentário aí no vídeo, também, certinho? Então, segue o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Começamos agora esse vídeo aqui,', esse vídeo aqui pra vocês, nessa terça-feira, dia 12 de novembro, né, e vamos mostrar aí pra vocês a praia do Apaga Fogo, mostramos o trajeto que houve mudança no trajeto, né, agora Esqueci o nome daquela rua Caramba A Getúlio Vargas Agora não vai ser descendo, vai ser subindo Mudou o sentido da mão Esqueci o nome daquela outra lá do INSS Mas essa que eu mostrei na tela pra vocês Ela agora não é mais duas mãos Vai ser mão única e descendo Entendeu? E vamos mostrar aqui pra vocês a praia do Apaga-Fogo Ô meu querido, bom dia Aquela rua lá do INSS que mudou o traque Não é o nome daquela rua? Tem a Getúlio e a outra Esqueci o nome Caramba, é lá do INSS ali, né? Da praça Da Câmara, né? Peruvaz, né? É a Peruvaz, né? É Peruvaz, gente Peruvaz de caminha Peruvaz de caminha Aqui é a Praça da Bandeira O que é que nós vamos fazer? Nós estamos de carro Deixamos o carro ali Entendeu? E nós vamos... Vamos por aqui por dentro? Ali é a fila de carro Eu quero mostrar a fila de carro Peruvaz de caminha Peruvaz de caminha Peruvaz de caminha Peruvaz de caminha Aí, gente Agora os carros só descem assim Eles não sobem mais A Peruvaz Então agora só desce, entendeu? Aí E aqui só sobe, entendeu? Para você descer aqui, você não desce mais. Fica pro caralho. É. Aí, a gente vai mostrar aí para vocês. Vocês podem deixar o carro aqui, atravessar a balsa e pode pegar a van. E pode também não precisar de van, que é a praia da apaga-foga. Você não precisa pegar a van. A gente vai falar os preços aí para vocês. Vamos ver lá os preços atualizados. Quem está chegando aqui, assistindo esse vídeo, já acompanha a gente aí. São 15 para as 9. Ali é o caminho que está a pé, olha lá. É. O pé desce, ele é por aqui, olha. Acho que pode ir por aqui já, né? É. Aqui, gente, é carro. Aqui a gente está a pé. Aqui para quem vai de carro, né? Tem a fila preferencial e a fila normal. A gente vai pegar aqui já a de pedestre. Tá? A gente vai atravessar, acho que deve estar a passagem de 2,50. E a gente vai mostrar tudinho para vocês. Sem cortes. Como que é? Ir para a Raiola da Ajuda com apenas R$10,00. Um casal. Como um casal gastar apenas R$10,00 para ir para a Raiola da Ajuda? Não, não vai gastar R$10,00 não. Vai gastar só R$5,00 aí. Na volta não paga, né? É, na volta não paga, gente. Só R$5,00. Cadê o nosso refrigerante? Mostra aí. Eu sou assim, né? Você sabe, né? Você já me conhece, né? Eu sou do impreviso, né? Do improviso. Onde? Onde? Chegamos nas próximas que você vejo algumas lojinhas. De boné, chapéu, chapéu. Tem que pegar a fila. A gente, como morador, tem que apresentar o comprovante, né? O valor é 2,35. Meu e dele. Ali foi normal, 150, e o valor é 2,35. Vocês estão aceitando PIX agora? Tá, né? Eles voltaram a aceitar PIX, tá, gente? Aí débito, dinheiro ou PIX, tá? Então, eles tinham parado de aceitar PIX, agora voltaram a aceitar. 2,35. Morador, 150. Tarifa normal. Pega o papel, hein, irmão? Pega o papel que você mostrou. 4,70. Pelo que a gente pagou, né? 2,70. 2 passageiros. Filmei lá, a tabela. A gente faz o quê? A gente pega lá? É, a pé? É. Vou atravessar aqui. Vou mostrar pra vocês como é que é a rotina aqui. Vamos lá. Ui, anjãojão, hein? Dá valsinhas e balsas hoje, gente, se... Estézinha aqui. É, eu lembro da Estéia. Ali é onde entram os carros, gente. Os preferenciais, geralmente os carros de passeio são os preferenciais, né? 9,15. Bora. Vamos lá, contar algumas coisas, particularidades pra vocês. Essa balsa aí, que é pedestre, ela tem o horário certo pra sair, né? Agora a gente chegou aqui, são 5 pras 9. Essa vai sair 9,15. 9,15. Aquela lá, todo instante tem, ela tá chegando uma outra, né? Então, assim, se você tiver com prensa, estando como pedestre, né? Incompensa você pegar essa, né? Você pega logo aquela e já vai engole. Agora, se você estiver tranquilo, pode pegar essa. Será que não, porque aquela enchei? Não, 9,15. Já sai. Nossa, 9,15. Vamos ver se eu pego os horários ali, pra mostrar pra vocês os horários ali. Os horários. Os horários, pra mostrar pra vocês. Onde estão os horários daquela balsa ali? 9,15. Não, os, a... Aquela cartilha com os horários. Essa balsa sai que horas? 9,15. E aí, galera, ele aí. Vamos ver os horários pra poder mostrar pra vocês. Né? Eu sei que vocês vão ter... Ah, tô indo no horário. Cadê? Aqueles horários daquela outra balsa de IPDS, tá onde? O horário não tá... Tá mais fixado, não? Ah, tá. É de quantos, quantos minutos? Mais fácil. É de 15, nos 45. 9,15 e 8,45. Ah, 15, 45. Então é assim. Sempre... É no 15 ou no 45? Por acaso. 6,15 e 6,45. 7,15 e 7,45. 8,15 e 8,45. 9,15 e 9,45. 10,15 e 10,45. Entendeu? 11,15 e 11,45. Não precisa colocar agora. É... Medi 15, medi 45. Entendeu? 11,15 e 11,45. 12,15 e 12,45. Ah, você... Tá doido pra ir ali, mas é até... Que esse carro ali, coisa... É, cheio também. Isso aí, junto. Quer em cima, não? Não. Olha lá. 123 pessoas... Sentados. E passageiros com 10... P90. Total de passageiro. Ela carrega 325 pessoas. 2,15 e 12,45. Vai que show. Top, né? E a Rosinha? Bora passear, gente? Vamos passear na floresta. 4 e... Quanto? Nosso passeio com menos de 5 reais. É? Sobrou... Vamos fazer um passeio... Com menos de 5 reais. Sobrou... Eu dei 50, gente. Sobrou aqui, ó. 45 e umas moedinhas. O dinheiro do Felipe. Aí, gente, ó. Aí, ó. 45. Vocês não tem a senha, tá vendo? Tem umas moedinhas que colocou aqui. 25. O papel comprovando não deixou pra lá, né? É, mas deu 4 e pouco. Então, foi. Isso aí, meu povo. Agora vamos... Deu 5 e 3. É pouco. O dia que nós fizemos a viagem de Yacht. De cruzeiro, né? De cruzeiro. De que viajamos de cruzeiro. Ai, não faz isso aí. Aí, gente, ó. A balsa aqui, ó. De carro já tá saindo, ó. Ela chegou depois que a gente entrou pra cá. Já desvaziou. Já carregou. O pessoal tá indo embora. É muito rápido. Então, é mais ou menos 5 minutinhos de balsa. Não sei se você já tá indo. Ah, vale lembrar que os preços de carro é 20 reais dia de semana e 25 reais aos finais de semana, tá? E feriado. Na verdade, é 24,75, tá? 24,75. E aí, gente, a gente fica a esperar. Como minha portuguesinha fala. Como é que é, Rosinha? Nós estamos a esperar. Como é que você... A Rosinha já tá ansiosa, velho. Pois é, gente. Mas, assim, é bacana. Pra quem não tiver com pressa aí, que, assim, vocês e a maioria, né, que vem... Tem aquela pressa, mas é um... Tudo que vocês vão fazer é passear, né? Então, assim, vale a pena pegar esse daqui. Né? Bem, ainda não fiz, né? Primeira vez, né, amor? Primeira vez. Foi de 5 anos. Primeira vez que a gente vai dar isso aqui. Então, assim, tá sendo uma experiência muito maravilhosa. E, assim, eles dão todo o suporte, entendeu? Ó, tem banheiro. Tem... Tá, não tem banheiro? Tá. Tava limpinha? Tava. Tá gravando, não, né? Tá gravando, hein? Eu acho engraçado, gente, que as pessoas... Que elas... Elas falam que quando elas não querem falar algo, elas perguntam assim... Não tá gravando, não, né? Então, assim, não precisa falar mais nada ali pra frente, né? É disso tudo, né? Mas, às vezes, vocês podem contar aqui comigo o que nós falamos. Pois é, gente. Aí, todo o suporte, né? Aqui, ó. É um cruzeiro marinho, né? Que a gente faz com apenas R$2. Ai, ai, esse Fabrício, gente, é uma graça, viu? R$2,35. E tem banheiro, tem ar-condicionado. Olha aí. Fetinho bom. Olha aí. Tá vendo? As fitinhas estão até balançando. Eu sei que vocês vão fazer essa pergunta. Fabrício, o pessoal não usa colete de salva-vidas? Tem o colete aí. Se der problema, você coloca. É, essa é a ligade. Se pergunta pra eles, não pode usar. Só pode usar se der algum problema aí que as pessoas usam. Mas eles estão certos, né? Estão certos. Até porque a pessoa, todo mundo aí, né? Ô, não coloca esse colete. Né? Aí, vai atravessar pra lá. Né? Soa o colete. Aí tira. Passa pra outro. Aí você veste com o outro vestido. Não. É deixar aí tudo novinho, quietinho, assim, ó. Só vai usar quem for precisar no dia mesmo. É, gente. É assim que funciona. Assim que funciona. Mas na praça. Na praça, a gente começa bastante, ó. E, rapaz, essa garrafa aqui. Lá no Goiás, gente, tio é... O que que é, né? O que que chama de tio? Gente, outro lugar, outra coisa, assim, que eu achei muito bacana nesse cruzeiro é que você tem um lugar pra você botar o pé, ó. E aí, Rogê, nós tá rindo demais hoje, hein? Aí, Senhor, temos telefone. Aí, já fica desconfiado, hein? Ó, a edição pontual no horário, ó. Isso aí, ó. Falta um minuto. Já ligou os motores, as canas. Ó, já chegou uma e já tá saindo de novo. Aí. Isso aí. Todo mundo gosta de gente aqui em cima, né, gente? Até porque aqui você tem essa vista panorâmica, né? É muito lindo. Apesar das brincadeiras, viu, gente? E das, é... É que você tem que brincar, né? Eu faço as coisas que a gente fala brincando, mas é sério mesmo. Mas... A questão mesmo é trazer pra vocês informação, né? Tem colete, né? Tem sim os coletes. Mas, é... Ninguém utiliza colete. Sempre foi assim. Aí eu não sei. Qual o critério, né? Se a... Se a marinha tem... Tem esse critério, né? Não sei. Seja... Seja assim mesmo, né? Não sei. A gente não pode opinar nada do que a gente não sabe, né? Mas a gente pode falar aquilo que acontece. Na realidade. Ó, é cheio de gente aqui, ó. Cheio de gente, mas é cheio de gente. Cruzeiro maravilhoso. Passar uma água, né? Até a sacola pegou a mais barata lá de casa. Não gasta. Não marca nada, gente. Não fala nada que vai fazer, né? Dois reais. A intenção era gastar cinco, mas... Gastamos quatro e setenta. Aí, ó. Ó, é... Passuça! Passuça? Passuça! 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 Não entendi, mas depois vocês entendem Ali, gente, é a praia da Plaga Fogo Praia da Plaga Fogo Não dá certo não Esse negócio de atravessar pra lá Inclusive É, senhor, mas esses dias, na verdade Porque foi no Semana passada Um adolescente de 14 anos Foi tentar atravessar mais um pouco Pra cima, né E ele se afogou, né Morreu afogado Ali, assim É pertinho Não é Ali é um barco, meu Não Ali é um barco, filha Olha a distância Tô de óbvio, velho É tão pequenininho o barco Ah, não tem Eu acho que ele colocou ali no barco Acho que uns galhos de árvore pra não pegar sol, né Foi As vezes é eu que tô seguindo, né Eu tô pensando que é um barco com uma pessoa e... Não, só mata É um gai, né Quem tá precisando de óbvio sou eu, gente Show de bola Chegamos aqui no pier do lado do... Ah, a gente é a raiola da ajuda, né Chegou o momento de descer Vamos descer lá na... Na linha, logo ali à frente Porque já tem as vans, né Legal Pesquisar os valores E a raiola da ajuda Agora, logo ali à frente Lembrando que sempre é os horários de 15h45, de meia e meia hora, tipo 6h15, 6h45, 7h15, 7h45, entendeu? Sempre nesses horários. E ali você já tem as vans que vão para a praia do Mokuge, praia do Mokuge, praia do Mokuge, Barracho e Pitinga, trancoso, quadrado, trancoso, a gente vai ver os horários, né, e os valores aí pra vocês, tá? E aí, quanto é um salgado? Um salgado é R$7 e R$10 com um suco, parece-se. É, eu era acostumado a pagar R$3 no salgado no Baianão. Bora lá. Desparte, né, de turismo, né? Vamos ver lá os vans de trancoso. vendo que os horários, que é a movimentação das vans, né, vai enchendo e vai saindo, tá? Veio os horários, horários, horários. Bom dia, senhores. Bom dia. Onde estão os horários das vans que estão saindo? Pra onde, Lu? Pra Arraial, pra... O Arraial aqui pro centro, não tem horário, não. Encheu, encheu, sai, né? Isso. Aí pra Pitinga tá quanto o valor da passagem? Pitinga é R$10. Pitinga, até Pitinga é R$10. Qualquer praia do Arraial é R$10. Qualquer R$10. E trancoso? Trancoso fica R$18 até a praia. Trancoso sai quais horas? A partir das 7h da manhã... A partir das 7h até as... Até 5h30. Até 5h30. De lá pra cá, a última que sai é? O mesmo horário daqui. 5h30 também? A última que sai. E Arraial aqui é 24 horas, né? Mas depende, se vai ter no movimento é 24 horas. Se não, depois de uma hora da manhã, aí o movimento de banda... Tem o pessoal que vai pra Rua Mucuji, né? As mototaxes, mototaxes. Lá na Mucuji pra voltar, né? Então, beleza. Mas até uma hora da manhã é 7h que tem volta. É a minha vontade. Tá 10h também pra Mucuji agora? Não. Por sempre é 5h. É 5h? Ah, tá. 7h. Obrigado aí pela informação. Isso aí, gente. Isso aí, gente. Olha o carro que sai aí. Essa aqui é de Trancoso, ó. Até 5h30 também tem carro que sai pra Trancoso, tá? Aí os horários pra vocês. Cheguem mais cedo, né? Poder aproveitar o dia, retornar mais cedo também. E vamos agora para a Praia da Praia Fogo. Até porque nós temos só 5h pra gastar, né, Rosinha? Não, nós vamos tomar café, gente. Café? Vamos ver, irmão, na cara da Praia Fogo, viu? Qual? Um pão de rosto. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se nós achamos alguma coisa ali. Um pão de queijo murcho ali, irmão. Aí você vai pegar a sua parte. Tá? É. Aí, gente, estamos aqui, ó. Ouvirão é um restaurante R$20,00, Marmitex, R$22,00. UPF, né? Aqui uma padaria. Eu achei barato aqui o salgado, R$5,00 aqui, ó. Bolo R$5,00, brô R$5,00. Gostosinho. E a coca de um litro é R$10,00 aqui, ó. Pão gostoso. Servidão de Acesso, Praia da Paga Fogo. Você pode entrar nessa aqui. Aí, gente, aqui o Servidão de Acesso. A gente tem acesso pra cá. Show, né? Dizem que deve ser legal, né, de bicicleta, né, Rúzio? Agora a gente vai ter que tirar a chanela. É, é. Vai ficar tudo ensopado, né? Olha aí, gente. Que delícia. Que delícia. Essa é uma barraca aí, ó. Uma é uma barraca, gente, ó. Então, se aproveitar, ela consegue a palsa de boa, não se estresse. Né, amor? É, por acaso, se você quiser almoçar, gosta de olhar o restaurante. Eu não conheço a comida, não, viu, gente? Mas é uma opção. Aqui o Motacabana, ó. Ponte da Ana. Vamos ver qual que a gente acha um carabato, né? Vou pegar ali o carabato e mostrar pra vocês. Aquarela. Mas isso aqui é da praia, né? Mais aberto ao público, né? E aí, meu querido? A cabana aqui é aberta ao público ou só pro hóspede? Aqui pra cá só pra hóspede. Aqui pra cá... Essa parte daqui tá passando. A parte lá pra... Ah, sim. O cardápio tá aberto ao público. Deixa eu... Mostrar pro pessoal aqui. Pode ir. Tem uma cadeira do docento ali na frente, se quiser sentar. Só pra mostrar o... Aí, se eu dar comida, esse aqui é da bebida. Tá. Certo. Tá bom. Olha aqui, gente, ó. É o preço dos petiscos, né? Como o nome da cabana é aquarela, tá? Aquarela pra hotel. Pratos individuais, petiscos. Entradas. Pratos pra duas pessoas. Pratos mais repintados, né? Aqui, tá, acho que 10%. Desculpa mais, sim. Carto de vinhos, hein? Aí, sim. Aí, a raiva não se resume somente a... A praia da... A praia da... A praia da Pitinha, né, gente? Aqui é um hotel, né? Aquarela, praia, hotel. Vamos andar pra lá? Vamos andar pra lá? Vamos andar pra lá? Mostra lá o rio, né? A praia do rio. Aí tem dois caminhos. Tem aquele caminho que eu passei ali e tem esse outro trajeto que sai aqui também. Pra mostrar pra vocês. Isso daqui é a praia que apaga fogo. Tem uns passeios e o pessoal aluga aí os caiaques, né? Deve ser praticar aí caiaque, stand-up. Entendeu? Aí você pode sair por ali, né? Ou... Naquele outro caminho que a gente passou, duas entradas. De modo de servidão de acesso, né? Servidão de acesso. Olha o tanto que esses corais são largos, gente. Quem tá lá na passarela e olha pra essas pedras, pensa que é um muro bem fininho. Mas se você andar em cima dele, vai ver que ele é... A largura que caberia em quatro carros um do lado do outro. Sem exagero. Tá? Tem que subir aqui na calça. Olha o stand-up. Nossa, o meu aluno tem stand-up. Eu vou perguntar pra vocês saberem o valor, né? Esse de stand-up, gente. Esse caiaque pertence ao hotel. O hotel é esse aí, Fabrício. Esse aqui é o... Eco Resort. É um resort, na verdade, né? Resort. Essa praia a gente pode ir aí, a gente pode ir lá pra esse lugar. Pode, tranquilamente. Praia pública, tá? Apesar de ter os hóspedes aqui, mas... Você pode vir, pode trazer seu cooler, suas coisas. Sentar aqui, né? Você só não vai utilizar o guarda-nação do hotel, né? E as cadeiras, né? Entendeu? Mas... Pode utilizar aí normalmente. Pode utilizar aí normalmente. Muito, muito, muito bom. Praia da Apaga-Fogo. Então, o que você pode fazer? Você veio para o centro, atravessou, pagou aí R$5,40, né? Você vai pagar a passagem, atravessar. Você pode fazer um lanche lá no centro mesmo, que tem mais opções, né? Em padarias, né? Ou no seu café da manhã mesmo, no hotel que você tiver, né? Atravessou pra cá, você tem a opção de comer igual num restaurante, igual aquele ali, de R$20,00, R$20,00, R$25,00, né? Eu não indico porque não conheço, não sei como é que é a comida. Se é boa, se é gostosa, não é o preço. Vamos pra vocês. Fabrício, não é o que você indicar, assim, um homem. Aí é diferente. Aí, eu indicaria você vir, curtir a praia, né? Muito boa. E você curtir, você volta pro centro. restaurante sabor do porto, tá? Me der barato, gostosa e atendimento rápido. Entendeu? Aí sim. Seria uma... É uma indicação. A vazia nem pode vir aqui, tá com a unha machucada. Oh, meu Deus. Ela até quer guerreira me acompanhar. Mas não nem deveria. É machucada, gravou, é infeccionou, na verdade. Você tá vendo como é que a percepção é? Te engana? Aqui, ó. Aí você vem andando de lá, né? Aí você já olhava pra cá e parecia que era curtinho pra atravessar, mas não é? Não é? Não é? E esse pedral aí, ó. É largo. Você subiu em cima dele. Largo. Né? Aqui a gente tá relacionado com a laje de pedra. Aí, ó. O clima hoje tá bacana, né? Não choveu. Não choveu ontem também. Previsão de uma chuva aí pra quinta-feira. Quarta e quinta. Essa semana vai dar pra curtir aí. Pra quem tá chegando essa semana, vai dar pra aproveitar aí a praia, tá? A amareta mais baixa é pra você atravessar aqui e andar aí nos corais. E ir até lá, né? Mas aí já subiu, João. Já não conseguiu. E ela vai subir mais. De tal forma que o todo esse pedral, ele soma. Tá? Aqui tem que tomar cuidado pra não se machucar. Não precisa as pedras, né? Pedra descalço. A gente tá chegando, então. A gente abre aqui, ó. O rio, esse pedacinho aqui é rio, viu, gente? E essa água que tá entrando aqui é a água do rio. Tá vendo? Tomata do coral pra lá. Essa água aí, às vezes, assim, não é acostumada. Ela fica... Ela fica mais quentinha. Tá vendo? Esse lá de lá, nós temos uma savela. A savela da cultura pra lá, de lá. A savela da Lá de Álice esses dias. Gostei aquele vídeo pra vocês, né? Quando eu cheguei ali, até do lado de lá, eu acho que mais ou menos uns 30 metros, né? Vai atravessar de lá pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, do lado de lá é a travessia da balsa, onde as balsas estão atravessando. Alegria de Nossa Senhora do Brasil, o restaurante Sabor do Porto está justamente bem nessa direção aqui, esse prédio amarelo, tá vendo? É um burão aí, é pequenininho, você lago pra caramba. Esse canal aí. Essa é a Praia da Palha Funda, um abraço pra todos, espero até ajudar vocês aí, fiquem com Deus, tchau tchau e fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.